Muitas chuvas na região de Piripiri, são várias as consequências que já comentamos aqui. A cheia do caldeirão, o pessoal com medo, e aí a parede vai romper, não vai? Casas alagadas, casas caídas, são várias as consequências. Mas hoje vamos falar sobre as plantações perdidas por conta de alagamentos. Aqui é a dona Maria Alice, ela tem 67 anos, quase 70 anos de idade, olha aí, capinando, e não é só para o vídeo não, é porque ela gosta mesmo, não é dona Maria? É, que eu gosto. Dona Maria, pode falar aí, como é que está a situação, a gente está comentando aqui sobre a roça da senhora aqui, tudo perdido infelizmente, milho, feijão, macaxeira, como é que está a situação aí, como é que foi esse ano para a senhora, no que se refere aqui a sua roça? Referente a minha roça, que esse ano eu perdi a plantação, mas se Deus quiser para o ano eu vou plantar de novo. Porque eu gosto de trabalhar, para ajudar no estudo dos meus filhos também, porque, graças a Deus, tem dor na universidade, já estou perto de se formar, e através da minha lavrura é que eu estou mantendo meus filhos. Não tenho mais marido, sou viúva, mas nós era lavrador todos dois e continuo. Eu tenho até a música, vou gravar até a música dos lavradores. Acorda, irmão, vamos juntos caminhando, procurando alguém para ajudar. A aqueles que não tem salário certo, não tem um palmo de terra, não tem casa para morar. É trabalho, é justiça para todos. Vai, meu povo, vai, meu povo, combater o grande mal. É trabalho, é justiça para todos. Vai, meu povo, vai, meu povo, combater o grande mal. Acorda, irmão, vamos juntos caminhando, procurando alguém para ajudar. A aqueles que não tem salário certo, não tem um palmo de terra, não tem casa para morar. É trabalho, é justiça para todos. Vai, meu povo, vai, meu povo, combater o grande mal. É trabalho, é justiça para todos. Vai, meu povo, vai, meu povo, combater o grande mal. Aliás, Dona Maria cantando aqui, Dona Maria Alice, que apesar de ter perdido toda a plantação, segue firme, segue forte, com a esperança, com Deus no coração, não é verdade? E que vai plantar ainda mais. No ano passado, ela conseguiu tirar da sua roça 100 litros de feijão. Deu para o ano todo e ainda sobrou um tiquim para este ano, não foi? Foi. Deu muito, porque daqui ela tira o que come. Na verdade, não é para vender, não. Não é para vender, não. Não é para comer. A senhora e os seus familiares, não é? Não gosta de feijão envenenado, não. Nem compra feijão. Tudo natural. Tudo é natural, porque eu não gosto de botar veneno, não. Porque a gente compra feijão, a maior parte não é envenenado. E aí eu não gosto, não, de botar veneno na minha roça, não. Tá aí. E, Dona Maria, no ano passado teve toda essa colheita aí. E esse ano, como é que a senhora vai fazer? Tem que comprar o feijão, né? Comprar o feijão, porque não tem, né? Tem que comprar para plantar de novo. Para comer. Para comer. Para o ano, se Deus quiser, a gente já tem de novo. Porque uma vez o inverno é bom, no outro ano pode não ser. Deus é quem manda no inverno, não é normal. E você espera, nesse momento, que a Defesa Civil já veio aqui, já analisou, já esteve aqui na região, porque é uma região que não só a senhora teve a plantação alagada, mas também vizinhos seus aqui, não é? Já veio alguém aqui para dizer como é que vai ficar a situação da senhora, para ver os prejuízos, né? Por conta disso aí. Ainda veio não. Veio ninguém não. Só mesmo Deus que está vendo a nossa situação. É a situação aí da Dona Maria Alice, que é esperançosa, gosta de cantar, é muito feliz, não se deixa abater. Não é verdade? Mas não deixa de ser uma situação triste. Assim como a Dona Maria Alice, dezenas, centenas de outros agricultores na região estão prejudicados por conta da perca das plantações, do milho, do feijão, em situação de alagamento. Nós estamos aqui também com o agricultor, vereador, ex-presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, coordenador do Polo da CETAG, que está aqui observando, né? Já viu a situação, conversou também com a Dona Maria. Totonho, essa situação, como é que você observa? Aqui é um exemplo do que está acontecendo por conta desse forte inverno, né? Com certeza. O semiárido, ele é assim. Tem a região que é mais alta, tem a região que é mais baixa. E no Muxipiri-Piri tem essa peculiaridade, essa diferença do bioma na serra e aqui também na Chapada. Como nós estamos aqui nos vales, aqui muito perto dos rios, aqui na Engazeira, aqui precisamente na Malhadinha, é bem visto que nessa região aqui tem uma área baixa que o trabalhador planta muita macaxeira, batata e ele consegue também a plantação de feijão e ele consegue ter sucesso. Esse ano, por falta de recomendação técnica, os trabalhadores se arriscaram plantar em vários locais que vem tendo essa dificuldade. Não é só aqui. Se for fazer um levantamento do município todo, nós vamos ver que são centenas e centenas de trabalhadores que essa hora está comemorando fortes chuvas, mas está exatamente com a dificuldade, porque não vai ter a mesma produção do ano passado. Aquela história da produção e a produtividade, ela que perdeu foi tudo. Ela nem vai ter produção e muito pior produtividade, que é o tanto que ela vai colher. Então ela perdeu o feijão, perdeu o milho, perdeu a macaxeira, o caju está amarelando e tem um tipo de retação nativa que ela está preservando aqui, que é o sabiá, que até ele está caindo. O sabiá está amarelando e está caindo, virando, porque não aguentou exatamente a força das águas. Porque embrejou o terreno, o que foi de ramas, acabou. A abóbora está aí. A abóbora também amarelou, não vai prestar de jeito nenhum. Ela levou um prejuízo total aqui. É tanto que ela está agora capinando mesmo na lama, já pensando em plantar essa área úmida lá para o mês de junho, porque agora também não vai dar de plantar no mês de maio. Aqui está muito embrejado. Nessa sequência aqui, nessa região aqui que sai da Vila Antunino, seguindo até o assentamento Santa Terezinha e aí vai até a região aqui, mas depois mais no alto da Engazeira, Argueira, por exemplo, nessa faixa bem aqui todos vão perder. A não ser que seja um arroz lajado, um arroz forte, aquele arroz que ele vai exatamente ser colhido no mês de junho, mas dessa área bem aqui, ela não colhe nada. Está bem que o vizinho dela perdeu a macaxeira, foi arrancada já a puba. Aqui a gente arranca, vem só o cambão, a raiz fica dentro do chão. Estourou o idade em tudo que é lugar. Então o lamento dela aqui é o lamento que nós que somos representantes legítimos dos trabalhadores rurais, podemos dizer assim, vê a chuva de água que Deus mandou, mas falta chuva de honestidade. Nós se precavemos, foi cedo, solicitando do município que instalasse a Comissão de Defesa Civil para olhar e reparar esses danos, porque o Estado brasileiro tem por responsabilidade cuidar desses danos. Quer dizer, acima das entidades está exatamente o poder público, que é quem está exatamente para poder buscar recursos fora do município, no Estado, em Brasília, para poder garantir a sustentação de uma família dessa que perdeu. Porque ela sim, a pessoa se ela não fosse aposentada, ela não tem aposentação dela. Para ir comprar feijão caro, porque o dela não colheu. Então isso é lamentável. Ainda bem que ela disse que ainda tem uma sobre quase 50 litros de feijão que foi da safra passada. Mas ela quer estocar para mais tempo. Só tem dois cocão. Dois cocão de feijão, meu Deus do céu. Então, nós acreditamos que enquanto não tiver a política pública, onde tem um político honesto que possa garantir o sustentáculo do povo brasileiro, principalmente o nordestino que planta numa área dessa, que aqui é a área dela, plantou aqui porque é dela. Ela é própria dela. E ela tem mais uma coisa importante nela, é que ela planta orgânico. Ela planta um feijão, tudo que é dela aqui é orgânico, ela não coloca veneno. Se ela tivesse colocado veneno, talvez ela tivesse colhido um pouco antes. Mas ela não, ela quer colher da terra dela o orgânico para não ter problema. Para a água não contaminar-se, para não contaminar as frutas, para não matar os animais. E ela também tem mais tempo. Por isso que ela está aqui com essa lucidez toda, com 67 anos, desse jeito aqui com a voz, cantando e tudo, porque ela come orgânico. Uma senhora dessa aqui, ela não consegue comer um produto quando ela sabe que ele está vindo do mercado contaminado. Ela não consegue. Aí, Taton, eu também tenho a questão que é importante lembrar, do garantia safra, né? Para as pessoas entenderem o que é o garantia safra e Piripiri está inclusa, como é que é? Porque o município tem que solicitar previamente. Como é que está essa situação? Porque seria o caso da dona Maria e outros aí? O tempo que nós tivemos mais difícil foi quando Piripiri não era enquadrado no semiárido nordestino. Mas depois que Piripiri foi enquadrado no semiárido, nós ficamos com essa facilidade. do Conselho Municipal, que é exatamente um órgão também que é ligado à Prefeitura Municipal, dos municípios do Nordeste, que fazer o levantamento da safra perdida, seja por pouca chuva, seja por muita chuva, o trabalhador tem o ressarcimento dessas parcelas. O trabalhador contribui, o município contribui, o Estado contribui e o governo federal também. Esse recurso é para suprir a necessidade do trabalhador. Infelizmente, nós estamos com grande parte de políticos, cabeça dura, inclusive Piripiri tem um que a cabeça é dura e não consegue compreender isso. E nós estamos levando problema, levando bofada de todo jeito. Isso é impossível nós estar passando por uma crise dessa. Então nós temos dificuldade nesse momento de essa política pública voltada para o trabalhador ser cumprida, porque existe uma teimosia. O pessoal não consegue se reciclar e entender que o trabalhador rural tem que estar protegido. Da mesma forma que tem um seguro, que a gente sabe que é o seguro de desemprego, para aquele que está trabalhando quando sai e tem o seguro de desemprego, para aquele que é pescador artesanal ter o seu garantido período da Piracema, do mesmo jeito é o trabalhador rural, que foi uma luta do sindicato, do movimento sindical rural desse país. E nós estamos com essa pendência exatamente por conta disso. Essa companheira aqui, se a gente for fazer uma fila daqueles que estão nessa situação aqui, atrás dela vai vir umas centenas e centenas de trabalhadores que perderam desse mesmo jeito. O grande problema é que ela se valeu. Ela fez contato com a imprensa, fez contato para poder dizer que ela perdeu. E o pessoal diz assim, mas é muito pouco. Não, ela pode ter perdido pouco, mas se juntar, sem que perdeu do jeito aqui, quantos litros de legumes não perdemos nesse município? É a situação, essa análise que a gente faz nesse momento, que é muito importante. Todos os assuntos que colocamos no Piripiri Repórter são importantes, são diversos. Falamos de esporte, de política, de polícia. E aqui é uma situação da zona, não somente da zona rural, que as plantações também tem na zona urbana, mas uma situação que acaba prejudicando principalmente o trabalhador que mora na zona rural, que é o principal, a maioria dos profissionais da lavoura, do campo, da roça, como o caso aqui da dona Maria Alice. Sorridente, a maior parte do momento, sorri bastante, mas é que não deixa de ser uma situação, é porque sorrir, alegria é uma coisa do piripidiense, do piauiense, buscar alegria em algumas coisas, não é verdade, mesmo diante de uma situação que não é tão feliz, não é verdade, que é importante também manter o sorriso em situações tristes. É uma qualidade do piripidiense, do piauiense e é claro que da dona Maria Alice. É um orgulho o piripidiense ver, conversar e ter essa inspiração toda. Moisés Lopes, direto aqui da roça de dona Maria Alice para o Piripiri Repórter.